Bom dia, querido! Boa quinta-feira começando! E nós estamos aqui novamente para te lembrar o quanto você é abençoado, o quanto essa bênção foi disponibilizada pelo Senhor para que você cumpra o seu propósito e convicto desse propósito, possa acordar e levantar todos os dias animado, motivado e certo de que você vai chegar do outro lado, independente da tempestade ou do vento que possa vir contra o nosso barco. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre se identificar com Jesus Cristo para sermos como Ele, abençoados. Nós sabemos lá em Gálatas 3, a partir do versículo 14, que Jesus foi amaldiçoado naquela cruz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, já entendemos lá atrás que somos abençoados com a bênção de Abraão, porque Jesus pagou o preço em nosso lugar. Mas hoje estamos falando de como agir como abençoado que somos, como tomar posse dessa bênção. Nós estamos ativando essa bênção. E uma das questões que precisamos ficar bem claro em nosso coração é a nossa posição em Cristo Jesus. Sabe, queridos, a bênção de Abraão é transcrita em Deuteronômio 28 como uma bênção de obediência na lei. Deus precisava do cumprimento daqueles mandamentos para que a bênção fosse liberada. Já na graça, após o sacrifício de Jesus e o Espírito de adoção, Deus nos fez abençoado através dessa identificação em Cristo Jesus. Afinal, Cristo é o descendente de Abraão e nós, como corpo de Cristo, herdamos também essa bênção. E por que é importante entender essa identificação? Todo processo de salvação, todo processo de manifestação daquilo que Jesus conquistou para nós, depende da nossa identificação com Ele. Romanos 6, 5 diz que nós devemos nos identificar com a morte e com a ressurreição de Cristo. Lá o texto diz, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Entendemos isso com clareza quando tratamos sobre nascer de novo. Entendemos também com clareza isso quando falamos sobre o batismo, onde a descida nas águas representa a nossa morte em Cristo e a nossa saída das águas representa a nossa ressurreição. Então, muito provavelmente, se você é um cristão, se você conhece um pouco da palavra, você sabe que o nascer de novo é se identificar com Cristo na sua morte, aonde deixamos o velho homem morrer e na sua ressurreição, quando nascemos de novo para uma novidade de vida. Sabe, queridos, eu creio que você não tenha dificuldade de entender isso. Morremos o velho homem, enterramos o velho homem e começamos uma nova vida. A palavra diz que tudo que era velho ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Porém, quando tratamos sobre a bênção, precisamos entender que a identificação, ela vai além do Getsemane até a cruz e a ressurreição. Afinal de contas, não temos dificuldade de nos identificar com Cristo na sua angústia do Getsemane. Não temos dificuldade de nos identificar com Cristo no seu sacrifício e na sua morte. Entendemos que ele fez isso em nosso lugar. Não temos dificuldade, então, de entender a ressurreição, a nova criatura que nos tornamos. Éramos mortos espiritualmente e ressuscitamos em Cristo. Nascemos de novo. Tudo isso já está estabelecido em nosso coração e nossa mente. Porém, quando tratamos sobre identificar com Cristo, eu quero que você abra também em Efésios, no capítulo 2 e versículo 6. E eu tenho consciência que essa revelação vai entrar em seu coração para que você tome posse da bênção do Senhor sobre a sua vida, a bênção que foi conquistada por Jesus Cristo, segundo Galatas 3. Lá nós vamos ver em Efésios 2, 6, a partir do versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu creio que você entenda bem esse versículo. Nós morremos em nossos delitos, nossos pecados foram apagados por conta da nossa identificação com Cristo. E ele nos deu vida juntamente com Cristo, uma nova vida. E no versículo 6 diz, e juntamente com ele, nos ressuscitou. Éramos mortos espiritualmente, hoje somos vivos em Deus, vivos em Cristo, temos novidade de vida, mas o versículo não acaba aí. Precisamos de uma outra identificação necessária para que você ative a bênção na sua vida. O versículo continua dizendo que, juntamente com ele, nos ressuscitou, e não parou por aí, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim como o próprio Efésios 1, 20 diz que Jesus está assentado à destra dos pais, em lugar de autoridade, lugares celestiais, acima de todo o principal e potestade, Ele continua em Efésios 2, 6, trazendo para nós que quando ressuscitamos, identificado com Cristo, estamos sentados com ele nos lugares celestiais. Precisamos ativar em nossos corações essa identificação. Nos identificamos na morte, nos identificamos na ressurreição, mas também precisamos nos identificar no trono, aonde Ele está sentado à destra do Pai. E sabe, queridos, quem está sentado à destra do Pai, nos lugares celestiais, não vê o problema de frente ou de baixo para cima, mas enxerga os desafios de cima para baixo. Porque se estamos com Cristo nos lugares celestiais, estamos sentados à destra do Pai espiritualmente junto com Ele, é de lá que temos que ver as nossas adversidades, é de lá que temos que enxergar os nossos desafios, e é de lá que ativamos, que somos abençoados, que temos sobre a nossa vida acréscimo e multiplicação. Nós não podemos só nos identificar com o Getseme, a cruz e a ressurreição, e isso é importante demais, mas devemos também nos identificar com o lugar de autoridade, aonde Jesus está sentado hoje, aonde nós estamos sentados com Ele, e aonde as bênçãos vão estar ao nosso alcance, ou elas vão nos alcançar. Eu quero concluir dizendo que nós precisamos, para ativar a bênção na nossa vida, elevar o nosso padrão de consciência de quem nós somos. Nós temos que saber que quando nos identificamos com Cristo, nos identificamos com Jesus, o padrão se eleva, aquilo que esperamos de nós mesmos, aquilo que sabemos que podemos contar em Deus, a autoridade que temos, ele está num padrão elevado, porque eu e você estamos identificados com Cristo, e como Ele, as bênçãos nos alcançarão. Pai, obrigado Senhor, eu te louco e te agradeço por olhos espirituais abertos, para que essa identificação seja clara na vida do meu irmão, e que Ele entenda que o lugar aonde Ele vai se identificar com Jesus, é na morte e ressurreição, mas também assentado nos lugares celestiais, da onde os nossos desafios serão olhados, de cima para baixo, e nenhum deles vai nos tirar da certeza e da convicção, de que vamos alcançar o nosso propósito. Tenham te abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus.